É fácil de entender, difícil de explicar, mas tenho que dizer, te amo E essa é mais uma prova que é o fim de semana nos quatro cãs da cidade Todo mundo tá com um forrozão na TV Estamos aqui no Alto São Manuel pra conferir a festa de Padroeiro Com o tema União e Compromisso dos Irmãos A comunidade tá reunida, o povo tá presente E o forró tá aqui nesse palco, no meio da canela Muita gente participando, é uma festa que a gente tem que todo mundo ajudar Ajudar a igreja, que a igreja tá fazendo o serviço, que é terminar E a gente tem que todo mundo ajudar A festa tá ótima, a gente trabalha aqui como casais de VCC Todo ano a gente trabalha aqui, tá boa demais Ótima E eu adorei viver, viu, Raíl? Não, a festa é boa, a festa é muito boa aqui no Alto São Manuel Eu sou aqui do Conjunto Vão Rosado, mas sempre venho conferir Todo ano eu quero conferir porque a festa é muito boa Eu sou aqui do Alto São Manuel, a festa tá muito boa Todo ano é bombação, eu recomendo pra todos E eu continuo aqui no meio do povo, e você, Bianca, tá ótimo? Pois é, Raílson, por aqui o forró também não para E sou aqui no Abolição 1 pra conferir o Arraiá da Amizade A gente vai falar agora com a organizadora do evento A Maria das Graças, saber de onde surgiu essa ideia Tudo bom, Gracinha? Tudo bom Me fala aí, o Arraiá da Amizade tá sendo um sucesso, né? A comunidade inteira participando, de onde surgiu essa ideia? Uma vizinha me deu a ideia E eu fui chamar mais os quatro amigos pra gente fazer o Arraiá da Amizade Se tudo, como está correndo bem, se Deus quiser eu vou continuar Pra dar a continuação o Arraiá de Rosa Puxa o palinho, chama-se a guardeira Esse é o Arraiá dos Teus Alô, Reino, São Carlos Ramiroca, Corrução na TV Show de palco, hein? Toda terça você não pode perder Deixa comigo assim, ó E quando chegando te mexe aquele desespero Rando pela tua marca, o raio terceiro Não dá pra segurar Bom, e aqui no Arraiá da Amizade Vamos conversar com a galera Saber o que a moçada tá achando nessa festa, nessa noite Conversar aqui com esse casal Eles já estão dançando o forró Vocês são do bairro? Não, não são São visitantes, estão gostando do Arraiá da Amizade? Ô, tá maravilhoso E o forró Três, bota pra arregaçar E você? Estou adorando Pois é, essa é a opinião da moçada Vamos saber de mais, gente Tem um casal aqui Estão gostando do Arraiá da Amizade? Tá massa, tá ótimo Foi? Muito bom, muito bom A opinião aqui parece que é a mesma O pessoal tá aprovando o mesmo O Arraiá da Amizade E dá pra perceber que a galera tá curtindo mesmo o forró e dançando bastante divertido aqui no Arraiá da Amizade Uma noite de sábado pro domingo Tá só começando E claro, vamos saber onde é que o Arraiá São Carlos se encontra nesse momento Curtindo e acompanhando o bom forró Porque onde tem forró, tem forrózão na TV É verdade, Bianca O Pauzão na TV tá nos quatro cantos da cidade Estamos aqui no Conjunto Preta e Sobre Pra cumprir com o São João entre amigos A festa já vai se tornar tradição Porque a galera veio realmente sua paz E veio curtir o bom roro E eu tô aqui com o Fábio Mael Que sou ele que é o organizador desse evento Então foi o intuito de fazer esse São João aqui Principalmente no Conjunto Preta e Sobre São João é organizado por um grupo de jovens interessados em resgatar a cultura junina para o bairro Santo Antônio São jovens de classe média que trabalham no comércio de Mossoró Em clínicas que prestam serviço à nossa cidade E demais lugares da nossa cidade A gente tenta resgatar a cultura junina para o nosso bairro de forma social e amigável De uma forma que todos brinquem e façam valer o nosso evento Nosso ano é de novo Se Deus quiser O ano que vem é o segundo ano Nos primeiros do São João entre amigos Olha o trenzinho Todo mundo nesse trenzinho aí Todo mundo no trem No trem No trem Todo mundo no trem Preparar para o trem Olha a cobra É mentira É mentira Natalinha, para você participar desse evento aqui do Conjunto Preta e Sobre no primeiro ano Mas já vai se tornar a atração que o povo aqui está brincando na paz e tem energia boa Com certeza Todo mundo brincando naquela energia positiva E lembrando que não tem inimigo É só amigo É arraiar entre amigos Que já é sucesso o primeiro ano Se o primeiro ano for estouro O resto vai ser só bom, bom, bom Então continua o trenzinho Continua o trenzinho E esse é o fim de semana aqui em Mossoró A festa continua, o forró continua E é mais uma prova Que o ano todo o povo confere forró E essa matéria especial foi para você conferir o que rola No fim de semana aqui da nossa cidade Eu queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E não tem nessa saudade que está Quem manda, quem manda, quem manda Eu quero falar com você E uma palavra só que eu...